Ei, 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 ei menino, ei menino, ei menino, continue seguindo seus fundamentos, direcione seus pensamentos, treine de novo a bandeja, acerte a sexta menina, segue seus sonhos, você é bom, você é bom, você vai com você, 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 vai com você. O sonho cresceu, me vejo por lá, os anos voaram onde vim me encontrar, chutei de três várias vezes pra acertar, treinamento pesado pro sonho encontrar, batei no bola, no bumbo, no clap e nas quadras de quebra, ouvi no bom rap. Ah moleque, foi fazer seu milhão, não se esquece, espirituba bem cedo e compete, de igual para igual com os moleque, Steve Nash. Brasil função, tem, tem, ingresso pro show do Jay-Z, rolê em Paris. Direto do Brasil, em meias tretas, se esquivando não só do adversário, em busca do solo, buscando os aliados, objetivo enumerado, sentimento aglomerado, é o orgulho porque foi tudo trabalhado. Foi o pensamento focado, pisei na quadra, adiantei meu lado, como enterrado, eu quis meu sonho, voando bem alto, bola no ar e se cair, eu já tô preparado, balança a rede, chua. Fiz o Barclay balançar, em segundos rumo a sexta, ele achou que ia passar, acertei, mais uma delay, é bom, tô mais três, vai lá, são mais três. L-E-A-N-D-R-O, uma bosa, pra continuar, a sua vitória, quero ver você jogar, brilhar, com a bola. L-E-A-N-D-R-O, uma bosa, pra continuar, a sua vitória, quero ver você jogar, brilhar, com a bola. L-E-A-N-D-R-O, uma bosa, pra continuar, a sua vitória, quero ver você jogar, brilhar, com a bola. O sol nasce pra todos, a sombra é para raros, em busca de uma conquista, em busca de um espaço, sem se perder no compasso, da jogada desenha a vida. L-E-A-N-D-R-O, toco, passo, recebo, sem duas saídas. L-E-A-N-D-R-O, cestinha da partida, suando a camisa, já não importa a listra, nenhum time representado, com cinco de idade, concentrado, determinado. L-E-A-N-D-R-O, falei pra minha mãe que estaria do outro lado. L-E-A-N-D-R-O, Kobe Bryant, LeBron James, Shaquille O'Neal, sem dinheiro pra Mercedes, minha bike já sumiu. L-E-A-N-D-R-O, brincadeira, essas horas tio, mente a mil, uma chave na minha mão, todo mundo aplaudiu. Emoção a flor da pele quando a lágrima desceu, minha mãe hoje no céu, proteção que vem de Deus. A cada cesta que eu faço é dedicada a todos meus, agradeço o ensinamento e as palavras que me dêem. L-E-A-N-D-R-O, marcosa, pra continuar a sua vitória, quero ver você jogar, brilhar com a bola. L-E-A-N-D-R-O, marcosa, pra continuar a sua vitória, quero ver você jogar, brilhar com a bola. L-E-A-N-D-R-O, marcosa, pra continuar a sua vitória, quero ver você jogar, brilhar com a bola. L-E-A-N-D-R-O, e eu não sei o que que é. L-E-A-N-D-R-O, e eu não sei o que que é, aí eu apertei o alarme, fazia o que que era. L-E-A-N-D-R-O, e eu apertei o alarme, intimamente, de um Cadillac lá parado. L-E-A-N-D-R-O, então aí, quando eu apertei o alarme, que eu falei, não é possível, te deram de presente. L-E-A-N-D-R-O, e aí eu quase que eu chorei, segurei o choro, mas acabei chorando. L-E-A-N-D-R-O, e aí depois que eu apertei o alarme, saiu todo mundo, aí começaram a bater palma, falaram que era pra mim, mas no outro dia eu fui lá e comprei outra bicicleta. L-E-A-N-D-R-O, e aí eu fui lá e comprei outra bicicleta.